Música Telespetadores, governo no Igreja, local Timor-Leste, da ONU, aloe la preparación, Bacimo, visita a Papa Francisco, Niedma e Timor-Leste e a Fulan, setembro. Relaciona o progresso, preparação, hora generão, marco na presença e estudos de amém, ministro da administração estatal, no darmos vice-corredor geral para alto nível institucional para a visita a Papa Francisco, Sr. Tomás Cabral. Olá, senhor. Olá, senhor. E bem-vindo a minha dia. Obrigado. Diga, senhor. Diga, que te acolheu com a visita a Papa Francisco, Niedma e Timor-Leste, onde está a preparação governante relacionada com a visita a Papa Francisco, Niedma e Timor-Leste e a Fulan, setembro. Sim. Eu sou de janeiro, Fulan, que me acolheu com a tupac. Sim. 24 até 26 de janeiro. Sim. Uma equipa avançada do Vaticano e a segurança nian, ou média, mas com o governo, com a entidade de Sirahoto, onde criamos equipas de trabalho. Você é a representação estaduniana, membro do governo na Erua, e você é a igreja católica, a igreja Timor-Leste, mas com a amante cardeal, você é a representação do Vaticano, mas com a nunciatura é dele. A atividade de Sirahoto, mas com a atividade de Sirahoto, com a nunciatura, o Estado, sim, a amante Papa, com o chefe do governo, com o chefe do Estado, e com a vaticana Uniana, e depois de atividades, visita pastoral, a amante cardeal, para a adrecer, a madrecer, o Saranitama. O governo, no papel, há tempo, discutimos muito com a equipa, o governo Belé, apoio, atividades, visita pastoral, visita no Estado. E aí, a Sorumalo, e Siramaíquedas, o atubarralo, verificação, bafatim. O fundo, o estirar-se da Ucumai, a minha rua, reunião com a igreja, a noite, a total, já está subindo, está subindo. Depois, equipa nem aí, equipa hili, tamabalaram. E total, a área, 23,8 hectares, não é, se coloca, é uma coisa, reuni, atosito, o balete. Desenho, o altar, se a lorica, se não vai mais, quinze por trinta, não é, desenho nem mais, o altar, o praça, e o reúne, deve ser representado, órgão, sobre a União. Depois de Siramaíquedas, e ter a discussão, o ensame, que tu prepara, condições, Timor-Leste, não é, não é, a igreja, a católica, atosito, a meu papai, é, fulano setembro. O pão, a minha, é, é, agosto, mas, tudo, a meu papai, é, loram, ida, a calan, ida, loram rua. Mas, tambem, a atividade, pastoral, lúbub, ida, maka, foi na daunia, 12 de abril, anuncio, kata, dia, 9 até, dia, 11, a meu papai, sei, visita Timor-Leste, tamarim, o preparativo, cita, tene, orsei, que, tajalo, lançamento, pa, palco, e, a, da, sitolo, atingite, ona, quase, 20%, e, preparativo, cercello, e, taj, serviço, mutu, na, fata, na, igreja, o verno, apoio, igreja, e, co, nunciatura. O, insta, o altar, neve, ma, se, usa, remis, refere, tamarim, mochupaita, nia, papa, ne, condição, física, acessível, ba, condição, papa, nian, cala, altar, nara, Altar, nara, si, tamar, lo, desenho, sim. Altar, ma, kerso, ni, a, recomendações, prasai, de, 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 temba, tu, orientação, primeiro, ministro, nian, fati, neva, sei, husi, her, andesan, museu, da, se, iha, tamba, iha, iha, johan paulo segundo, amupapa, neve, ulok, maia, tempu, indonesia, nian, pois, iha, sorin, maia, lor, iha, moa, bandera rim, 20 de, maio, dos mili, dois, baris, darus, independencia, nian, entao, e, kipa vaticano, ili, los, palku, ne, tau, liu, ba, iha, rohan, di, bele, cobre, fati, neve, perbele, populasan, bele, belhetan, atude, ande, katak, desenhos, pra, baku, ba, palku, koni, altar, ne, mai, ho, se, desenhos, vaticano, ita, adopta, dia, iha, tempubada, iha, dia, 1 de junho, até dia 5 de junho, e, kipa, segundo, ne, mai, fale, si, mai, prato, haré, di, an, ita, preenche, una, critere, o, condesan, neve, iha, calai, mas, iha, ne, si, mai, iha, loron, lima, e, ori, an, so, na, dihan, si, mai, ne, si, la, sarae, deti, a fatinita stolo, si, mai, mo, sarae, centro, convenção, li, ne, si, iha, atividades, baso, vensi, reneba, si, barra, catedral, pois, si, barra, mo, sona, hotel, ba, jornalista, si, si, po, iha, hotel, novo, turismo, mas, si, mai, oitenta, cinco, jornalistas, internacionais, tam, tam, timor, timor plaza, ba, centro, jornalistas, dató, hel, iha, este, keras, media center, iha, ba, kardeala, bispo, si, selo, si, se, hotel, timor, 56, max, hotel, timor, iha, mu, papa, sir, nain, senul, reseng, malu, max, hel, iha, nun, si, atura, iha, dili. Adiaka, ita, kuliah, kona, papania, visita, iam, progreso, ba, kareta, nebe, papa, se, usa, ba, bain, bolo, papa, môvel, unisar, 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 careta, acessível, ba, condição, papa, conisar, guad, kare, sira, fofo, unisar, mai, sire, mai, o, modelo, kareta, rua, si, ida, golf, kare, amupapa, se, usa, a tutama, fo, bensan, ba, população, sira, ne, o, o, papa, môvel, idá, papa, môvel, ita, consegue, bel, etane, fabrik, sira, mas, gol, kareta, rukabuka, ita, a, agencia, rua, nebe, ietimor, idam, a, iota, idam, a, jip, tamba, agencia, nebele, providencia, se, sence, ne, mai, o, gólvica, tam, ita, consegue, eta, ita, contacto, val, ita, ambaixada, italia, ambaixada, consegue, contacto, o, vaticano, gol, kareta, mai, os, sire, se, tula, se, aviango, cargo, mai, si, vaticano, poi, si, se, lorifila, vale, agora, papa, môvel, ne, responsável, barraide, ne, besimo, ni, enta, góverno, se, assumir, responsabilidade, e, contacto, on, ho, ema, balu, aze, fabrik, serne, ni, bele, tam, atu, timor, ita, hu, e, maio, fulantolo, nilaran, significa, maio, junho, fim de julho, magne, fo, intame, ia, dili, tamba, kareta, ne, ten, ke, modifica, ho, kundi, se, ne, be, amupapa, bele, usa, e, poes, ia, ni, o, ni, ni, ke, tau, vale, fiver, vidro, atu, tahan, an, ino, buat, cerne, i, amupaka, kareta, ni, i, moz, kondotor, sire, ni, kedas, i, si, uransi, ni, a, acompanya, ni, 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 progreso, ba, kareta, ruane, id, vaticano, lorimene, lorifila, idamaka, ia, hela, negociação, o fabrici, hareto, fabrici, bele, haló, produção, id, tu, ir, a, critere, ca, requisitos, vaticano, haruka, hutumai, dia, ca, su, silencio, un, sa, wazen, da, papania, durante, visita, timor-leste, loron, si, to, loron, sanuris, dia, setembro? Amo Papa, ita, ita, anunci, anuncia, 12, ita, simo a Rossi, Papua Nova Guiné. Nemai, to, airporto, dili, nemai, que era, anunciatura, e, depois, ia, se ia, encontro, bilateral, era, estadunia, pois, dia, seguinte, macaninha, haló, atividades, pastoral, se, haló, ia, madres, ia, bebono, se, haló, centro, convenção, de Dili, agora, para a gente Backo e o Ancião, 45 minutos no Centro de Convenção de Dili. O dia seguinte, o Centro de Convenção, o dia seguinte, nós podemos ter muitas coisas para frequentar uma reunião, até dia 11, então nós vamos ter a reunião, desde Depois, eu encontro o padrão e a Madre. Depois, eu encontro a Catedral de Dili. Eu vou fazer com a Catedral de Dili. Eu vou fazer com a Catedral de Dili. A Catedral de Dili vai diretamente para o aeroporto. Então, eu tenho a responsabilidade para a Catedral de Dili em Singapura. O governo, a comunidade, o público será aqui. E a ligação com o Papa Francisco? Eu não tenho a Catedral de Dili. A administração de Dili normaliza a situação. Eu tenho a ligação com a Catedral de Dili. Eu não tenho a Catedral de Dili. A Catedral de Dili, está no recinto de 23,8 hectares. Eu tenho que ter uma autorização para ter segurando a Catedral de Dili. E aí, o município será. Se coordenar o Padre Parú, você tem que registrar no município, mas você encaixa e coloca isso em casa. Então, se você não está recém-lo, você atende isso em uma reserva para o peregrino para você. Você tem a ligação e a normalização da cidade para visitar o meu Papa, o meu Papa tem que se concentrar e encaixar a população, mas a Igreja Católica, a Igreja Católica, o governo, para a sua ajuda, a reabilitação da Igreja Católica também, então o encontro ainda não será. Então, as atividades se cedem dele, não é uma obrigação de limpeza antes do meu Papa e a reabilitação da Igreja Católica. Então, as atividades são catedrales, não é uma ferramenta com a Igreja Católica. Então, nós temos a ligação dos serviços de alimentação dele da Secretaria do Estado da Economia e da Organização Urbana, ligado a atividades do Papa. Então, nós não temos a ligação. E a 23 de janeiro até a 26 de janeiro, a minha TN, é uma data tentativa também. Mas, sei lá, não citou agora. Só dia 12, mas foi anúncio oficial. Esse tema central para a visita do Amupapa, mas isso é divulgado. E a matéria é confidencial. Como eu quero clarificar, a gente tem que fazer a visita do Amupapa, e a organização urbana do município de Lihalo. A gente tem que fazer a visita do Amupapa. Avisita do Amupapa, a gente tem que coordenação, a gente tem que fazer a visita do Amupapa. A gente tem que coordenação do Amupapa, que representam a Igreja Timor. E depois, a Secretaria do Conjunto, a residência do Ministério das Finanças, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o nível de coordenação do Amupapa, a Igreja Timor, a gente tem que coordenar diretamente a minha catedral, a Vatikan, a gente tem que coordenar a minha anunciatura, e o governo, o estado, a gente tem que fazer a minha vice-coordenadora geral. A gente tem que fazer a situação, a gente tem que fazer a Igreja Católica. A gente tem que fazer a anunciatura, a minha representação da Igreja. Também tem que fazer o objetivo de organizar o dia para visitar o Amupapa, e o sucesso. A gente tem que fazer a ligação do serviço, a admissão dele, e a gente tem que fazer a oportunidade. A gente tem que fazer a comunidade timorense de Cira. O governo apoia o Igreja Católica, que eu colhi até o Amu Cardial, o Bispo Cira. O município Cira, o agente de polícia, o funcionário de saúde de Cira, o município de Cira. Cada município se organiza por deusese mais concentrado. O município de Cira. O município Cira. preparado na casa de Náfar para a Bela Tau-Sira, então, vocês, em Mali Ananian, o Sira Mães Oikusi, o Hermeira, que aceita o Tibar, onde é acesso a bicicleta, o Tukurrat, o Crayc, o Tachitolo. Também, informa da comunidade de Sira, eu coordena a administração municipal de Sira, para eu organizar para o município que cone직amos a masão de Sira, o Tuchurrat, o Tuchurrat, o Tuchurrat, o Tuchurrat, o Tuchurrat, o Tuchurrat, o Tuchurrat. Já temos. Nós, noche, temos. Nosso que o Tuchurrat, a gente já está no Tuchurrat, o Ministério da Pia, o Tuchurrat que organizamos o Tuchurrat. Nós, temos, 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 Tuchurrat, o Tuchurrat. Nós, o Tuchurrat, o Tuchurrat, temos, Weito, A comunidade de balunos usa o espaço de 20 de março, de maio de 2002, a gente tem a toda a bandeira para a restauração da independência. A gente tem que ir ao Inscreva-se para colocar o Ciro, para o Inscreva-se. A gente tem que ir ao Inscreva-se. O Recinto, onde a estimativa é quase que a estimativa é de 700 mil. O 700 mil é a Coordenação entre igreja no governo liga o Papa Francisco a tua visita essa finalize anúncio para a data oficial visita ao Papa o se parte da igreja para ver o se parte do governo na marca presença também antes nem mostro se no setor até ter uma carta o governo na igreja se é mútuo quando for sair data oficial visita ao Papa Francisco de Rásio. Há uma informação e eu quero clarificar quando o primeiro ministro saiba ali dia 11 dia 10 dia 10 dia 10 dia 10 dia 10 dia 12 dia 12 dia 12 então eu tenho que anunciar a minha colher para fazer a anunciatura depois eu tenho que fazer a Câmara do Eclesiástico então eu tenho que dizer que a igreja católica se já anunciou o Estado, os governos, o Estado tem que fazer conferências da imprensa e da sobre o assunto. Então o presidente da república, o governo, a minha raça, a minha tal reportagem, significa a minha coordenação, a minha raça com o seu anunciatório, a minha raça com a anunciatura, a minha raça com a minha raça, depois de a ser o primeiro ministro, o presidente da república saiu de notar 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 e o governo, a minha raça com a conferência por escrita e tal já portando o governo. Obrigado por ter a minha presença e estúdio, interessante e ter a minha conversa, não é bem, gastar um tempo. Bom trabalho por ter a sua equipe. Obrigado. Obrigado.